e quero dizer da minha satisfação eh de estar nesse momento aqui para dar os agradecimentos ao nosso povo de Pedro II que sempre teve o apoio eh do povo de Pedro II e quero agradecer mais uma vez como cê falou aí pela quarta vez prefeito eleito eh a confiança que o povo tem em mim de que eu sempre fiz um bom trabalho desde a primeira minha gestão e esse trabalho de compromisso com o povo vamos dar continuidade a esse trabalho pra que a gente possa ter sempre essa aceitação do povo Pedro II eu tenho tranquilidade na minha eleição porque eu sabia do meu trabalho desde dois mil e cinco que desenvolvei pela cidade de Pedro II então Pedro II se transformou nessa cidade que é uma cidade maravilhosa natural que toda cidade tem seus problemas às vezes eh são muitos né? Mas a gente tem contribuído a gente tem procurado desenvolver o nosso município nós somos também a dez maior cidade do estado do Piauí e uma cidade faz referência recentemente nós tivemos um problema nas chuvas né? Essa chuva com mais de cento e cinquenta milímetros que surpreendeu a todos mas a equipe eh da prefeitura municipal está fazendo avaliação e estamos tomando as providências no sentido de fazemos a recuperação dessas vias públicas e estradas vicinais né? Temos aí a estrada as máquinas da prefeitura já eh já já estamos em conta aqui na cidade para dar início a esse trabalho temos aqui também a colaboração do deputado Wilson Brandão que está também eh através do DR não é? Vendo aqui a questão aqui da estrada eh que vai aí até o mirando do gritador essa estrada é uma estrada que é mantida pelo DR. Então esse trabalho que a gente tá fazendo também na questão da recuperação dos calçamentos e agradecer aqui a nossa vice-prefeita Elisabeth Brandão com seu esposo deputado Wilson Morandão que tem feito muito nessa nossa caminhada eh vitoriosa caminhada política desse grupo político que tem eh contribuído muito para desenvolvimento também do senador Ciro que tem também feito sua parte como senador como filho dessa terra também como deputado Wilson que tem trabalhado muito no Pedro segundo e nosso deputado Paz Landim que também foi assim na nossa administração foi importante o a contribuição que ele deu para Pedro segundo e agradecer também aqui os nossos vereadores né? Eh os candidatos da nossa coligação compromisso com com progresso que fizeram o seu trabalho foi fundamental também pra nossa vitória agradecer a todos eleitos não eleitos e agradecer também toda a equipe eh de trabalho que a gente teve aí nessa campanha e agradecer os jovens guerreiros também que foram importantes nessa caminhada e agradecer em nome aqui da nossa primeira dama Eleonora eh a todos eles e agradecer a cada um que foi importante que fez seu trabalho a cada um eh que contribuíram direto ou indiretamente na campanha que fizeram esse trabalho e a gente tem eh eh feito aí uma essa equipe se formou nessa campanha foi a equipe vitoriosa pela pelo seu trabalho pela sua garra pela sua união né? Dessa união nasceu a força né? Então nós não tivemos eh nenhum problema com relação eh eh alguma coisa assim mais que prejudicasse a campanha então a gente teve esse trabalho e quero agradecer a todos vocês principalmente a também as famílias pedissegundenses me deram apoio né? Eh e sempre me deram os amigos e as amigas pedissegundenses sempre me deram esse apoio e as famílias foram importantes fundamental aí na nossa vitória e dizer ao povo de Pedro II que a gente fica muito feliz nesse momento de pela quarta vez eh estar à frente do município pra que a gente possa fazer aí uma grande administração com toda a nossa equipe com muita responsabilidade cobrando aí do governo federal, governo estadual, governo municipal vai tá cobrando daqueles políticos realmente que quero bem que trazem o desenvolvimento dessa terra. Então é esse nosso sucesso aí da nossa caminhada porque a gente tem procurado sempre fazer o melhor papel de segundo. Temos vários projetos né? Pra quem possa executar no nosso plano de governo e a gente vai colocar em prática esse plano de governo o que se conseguir pra necessário se faz para o plano de governo corre a parte a parte financeira né? Pra que a gente possa realizar os projetos e isso a gente tem feito e vamos continuar fazendo. Certo, o prefeito Alvimar Martins teve uma votação de onze mil setecentos e setenta e três votos prefeito Alvimar Martins, o seu governo se destaca por ser um prefeito aí das grandes obras e isso tem sido uma marca da sua gestão. Queremos saber do prefeito Alvimar Martins, o que a população pode esperar para o seu mandato nos próximos quatro anos? A gente tem uma perspectiva e natural a gente sabe que é uma das preocupações nossa é com relação a essa questão da pandemia, né? Quer dizer que tem preocupa o mundo inteiro, não só o Pedro Segundo, não só o Piauí, o Brasil e que a gente vai tá trabalhando, graças a Deus, estamos já já realizamos aqui é a obra do hospital e os efetivos de Tirana, que era um sonho também do povo Pedro Segundense, pra quem possa ter espaço adequado, já entregamos duas UBS, tem três que até dezembro, acredito que até final de dezembro, está entregando as cinco UBS, unidade básica de saúde, pra quem possa tá eh dando um atendimento melhor os nossos aos nossos Pedro Segundense, através de um espaço adequado, então a gente tem procurado fazer o melhor, procuramos equipar o hospital, as UBSs, pra que a gente possa fazer um melhor atendimento, pra que a gente possa também ter profissionais aí de outras áreas que possam na saúde, que possam tá tá contribuindo aí, né? Na saúde do nosso povo. Eu acredito que logo logo a gente vai ter uma uma vacina que possa eh a gente possa voltar com essa vacina e possa ter a vida normal. Eu acredito que o ano de dois mil e vinte e um é um ano em que em que muitas pessoas perderam o emprego devido a pandemia, devido a situação financeira do país, natural que aqui em Pedro Segundo a gente tem esses mesmos problemas, mas só que a gente aqui conseguiu através dessa parceria com o poder público privado, a gente conseguiu superar essa dificuldade, graças a Deus o comércio tem crescido, desenvolvido, quer dizer, a gente tem procurado fazer o melhor pra nossa cidade. Então, Pedro Segundo, parabéns. Vamos estar trabalhando também muito pela zona rural, eh sempre tive o apoio da zona rural, zona urbana, sempre ganhamos na zona urbana, zona rural, o meu reconhecimento aí a todos vocês que me deram essa votação, que me fizeram prefeito pela quarta vez, com muita responsabilidade, estaremos trabalhando, cobrando realmente daqueles que querem ajudar Pedro Segundo e vamos estar aí eh executando o nosso plano de governo com uma grande perspectiva de um futuro melhor, de um futuro promissor pra os nossos filhos, pra os nossos netos. Então, Pedro Segundo está de parabéns, tem uma uma gestão continuada que pensa no futuro, não é gestão de quatro anos, é gestão que pensa lá, lá pra frente. Então, temos grandes projetos e esses projetos devemos executar pra melhoria da nossa cidade. Eu eu tenho eh dito sempre que desde dois mil e cinco foi o marco da minha da minha administração, quando todos sabem a situação do Pedro Segundo dois mil e cinco e como é hoje. Tem problema? Temos problema. É é natural que não se resolve um dia eh do dia pra noite esse problema. Nós estamos trabalhando aí com relação a questão da estrutura da cidade que cresce cada dia que passa pra que a gente possa tá melhorando essas vias através de calçamento, através de 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 asfalto. Agora mesmo nós estamos fazendo um calçamento aqui com recurso da prefeitura aqui na Pedro Ivo, entre outras ruas e vamos terminar o Cid Morão, fazer calçamento com recursos próprios, então o pessoal do Cid Morão aí do bairro Santa Fé, quando a gente passa sempre cobre, mas o recurso já tá separado aí na prefeitura pra que a gente possa tá fazendo aí o calçamento da da Cid, não só da Cid Morão, em várias outras vias da cidade, vamos ser calçado, entendeu? Vamos arranjar asfalto também pra zona urbana, pra que a gente possa aí eh eh tá dando uma melhor eh qualidade de vida, né? Ao nosso povo. Então é esse trabalho que queremos fazer, sempre visitando a Lapa, inclusive agradecer nesse momento aqui, não só a Lapa e não da Lapa e de todas as comunidades do interior, que a gente tem um sonho aí de fazer um asfalto eh pra Lapa, de vir lá ser um sítio arqueológico, belíssimo, então uma praça a todos vocês da Lapa, todos vocês da zona rural e da zona urbana, então o prefeito de vocês é um homem simples, um homem dedicado, um eu tenho feito por Pedro Segundo, como cidadão pedissegundense, foi meu sonho, desde pequeno, vendo meu pai, meu irmão, minha família envolvido em política, eh eh pra que a gente pudesse contribuir como comerciante na época, papai, eu comerciante, hoje a gente executa também a área de garimpo, como garimpeiro, a gente sempre pensa no futuro melhor pra nossa cidade, graças a Deus o povo me deu oportunidade, está na frente do município Pedro Segundo, pra que a gente possa dar essa contribuição como cidadão pedissegundense. Eu agradeço também as várias famílias, ao povo de Pedro Segundo, estão lá fora, eh trazendo recursos pra município, vou citar o exemplo, a Luciana, que tem sempre dedicado o seu trabalho em Brasília, Pedro Segundo, como outros que fizeram esse trabalho, então é importante pra Pedro Segundo, eh que os filhos de Pedro Segundo amam esta terra, quer dizer, aqueles que estão lá fora, um abraço pra aqueles que estão lá fora, que estão procurando o o seu sustento, dentro da sua família, mas o coração é pedissegundense, quer dizer, um abraço a todos vocês que estão no sul, que que vão voltar pra suas famílias, que vão estar junto com a gente aqui em Pedro Segundo, eh é comemorando aqui, comemorando aqui junto com o nosso povo, as nossas festas, o festival de inverno, carnaval, eh o festejo de Nossa Senhora e e enfim, tudo isso forma uma família, eu sempre digo que Pedro Pedro Segundo é uma família só, então é importante essa família se fortalecer, essa corrente nossa, essa corrente de político que quero bem nessa terra, pra quem possa dar continuidade a esse trabalho a Pedro Segundo, é isso que queremos pra Pedro Segundo, o melhor pra Pedro Segundo, sempre defendemos essa bandeira, sempre vamos defender e com vitória e com muita responsabilidade. Queremos registrar agora também aqui, com sua permissão, eh prefeito Alvin Martins, a participação também dos nossos internautas, né? Os nossos ouvintes que estão acompanhando nesse exato momento aqui, a programação da Rádio Imperial FM, parabenizando o senhor aí pela sua expressiva votação e desejo muito sucesso também nessa nesse novo mandato que o senhor vai tá continuando aí a partir de janeiro. Isso, no Zap da Imperial também, o WhatsApp Imperial, algumas homenagem aqui da Gorete Brandão, da comunidade Felipe, parabenizando pela votação do prefeito na comunidade, parabenizando pela sua reeleição, parabéns também pra toda a família aqui, Rafaela Fernandes também deixando a sua homenagem, parabéns Guerreiro pela grande vitória também, são várias as homenagens aqui, sucesso nos próximos quatro anos, Rodolfo e toda a família Pelé aqui em Pedro Segundo. Pois é, Tonho, o Tonho aqui do São Miguel, está parabenizando também São Miguel aqui em Pedro Segundo, né? Parabenizando aqui o prefeito Alvin Mar Machins pela sua expressiva votação e desejando muito sucesso aí no seu trabalho. o João, Virgínia, Dona Ceixa, estão parabenizando também o prefeito Alvin Mar Machins, são muitas as pessoas aqui e nós queremos agradecer a todas essas pessoas que estão deixando aqui a sua mensagem. Tem mais aqui, Tony. De parabéns. O Daniel Santos, melhor prefeito, a Rainira Vieira também, Lourinho do Grau, a Sara Marquia, a Raimunda Santos, a Nágela Cardoso, o a Rainira Vieira também, galera parabenizando o prefeito, parabéns, comunidade Engenho Novo aqui, Pedro Segundo também, deixando a sua homenagem ao prefeito Alvin Mar Machins. São inúmeras as pessoas. Prefeito, uma pergunta que é muito importante, quem o senhor dedicaria essa vitória importante, o senhor continuar esse trabalho aqui no poder executivo de Pedro Segundo? Com relação a questão política, que a gente tem aceitação também no nosso nome, é óbvio, né? Que a gente tem essa aceitação e eu sempre dedico eh as nossas vitórias ao povo do Pedro Segundo, quer dizer, essa vitória é do prefeito, mas é do povo, a vitória é do povo, quer dizer, nós estamos pra defender uma bandeira e a gente dedica ao povo essa nossa vitória. Eh eu tinha certeza, ninguém tem certeza, cem por cento, só Deus tem e agradecer a Deus, a Nossa Senhora, eh por a gente tá aqui nesse momento e ter passado tudo isso, né? Toda essa campanha, apesar de que foi uma campanha típica, né? Pelo que eu chamo da pandemia, foi uma campanha diferenciada, né? Então, a gente não podia no início, bem no início já tava fazendo visita, cê tinha que respeitar e tudo, o distanciamento, a parte de organização, o recebimento das famílias, né? Do candidato, eu até achei que essas eleições deveriam ter ocorrido em dois mil e vinte e dois, devido a essa questão da pandemia, mas não foi adiar as eleições pra novembro, mas não foi, como é que se diz, entendido pelos políticos ou pelo o judiciário, digamos assim, eh o TSE, enfim, todos aqueles que poderiam mudar aí, eh essas pra igualar essas eleições, seria bom pra todo mundo, quer dizer, nós temos copo do mundo de quatro em quatro anos, a gente esquece, nós temos eleição de dois em dois anos, quer dizer, é um difícil aqui pra nós que estamos aqui na base, é muito difícil você ter eleição de dois em dois anos, isso pra iludir com o município, muitas vezes você não pode, eh fazer convínios, né? Porque o eh tá acontecendo eleições, quer dizer, de cem em seis meses, você perde um ano com eleições, se administra três anos só, quer dizer, isso dificulta, se igualasse as eleições, não, aí ele não teria esse problema, só teria seis meses de eleição pra todo mundo, só acrescentaria o voto de prefeito e de vereador, se ele tivesse feito um plebiscito, o povo tinha votado, que era a favor da igualdade das eleições, igual pra todo mundo, entendeu? Mas não sei o que ocorre aí, que não acontece isso, né? Mas eh eh tivemos a eleição com sucesso e vamos continuar essa luta, esse trabalho, vamos estar nas comunidades, conversando com o povo, vamos estar nos bairros, conversando com o povo e fortalecendo esse elo entre o poder público, né? E a sociedade, então é isso que a gente quer o melhor pra Pedro II, ouvir, né? E a gente vai ouvindo e vai eh eh colhendo essas propostas pra que a gente possa fazer a avaliação dessas propostas, o que a gente pode levar pra o pra pra população, seja da zona rural, da zona urbana, quer dizer, nós vamos fazer um governo aberto pra que a gente possa tá eh ouvindo e também cobrando, né? Lá fora pra que essas coisas possam ser executadas. Quando se fala de orçamento participativo, muitas vezes esse orçamento participativo, ele não se torna real devido o final do projeto, chama-se o financeiro. Então a gente tem que fazer uma coisa eh um um uma conversa, né? Com o povo e o que a gente possa fazer, o que a gente possa trazer de recurso pra que a gente possa executar esses projetos, o que que é melhor pra comunidade, o que que seja, o que que é prioridade, né? Então isso é importante pra nossa cidade, a gente conversar com o povo, a gente conversar com os políticos, colocar pra eles, né? Eh o que o município pode fazer, o que eles podem contribuir, o que o governo do Estado pode contribuir, a união, né? Então isso nos fortalece muito, a gente tá tendo uma relação muito boa com o senador e isso traz recurso pra Pedro Segundo. Agora mesmo estamos já recebemos aí um carro compactador, né? Pra limpeza pública, né? Vamos receber também uma caçamba, logo logo já se a caçamba chegar pra somar junto a equipe aí que a gente tem de equipe mecânica e enfim vamos cobrar eh eh e trazer resultados, né? Nós temos aí um uma vasta programação com relação a obras inacabadas, eu acho que Pedro Segundo passou daquela fase, um faz, outro de mancha, né? Então a ex-gestora ela é dessa fase aí arcaica, você faz, não, não foi eu, não, é o município, você tá a frente do município, você tem uma gestão com responsabilidade, os problemas da prefeitura, você tem que assumir, seja de qual gestor passou por a prefeitura, então a prefeitura ela tem essa, o prefeito tem que ter essa capacidade de divergir essas coisas, problema de fulano de tal, é assim o problema dela, é dela, ela que vai responder pelos seus problemas, pela sua gestão, pela sua má gestão, quer dizer, eu não posso colocar culpa, né? Sim, eu sou culpado, eu vou pra uma live, pra uma rádio, dizer que o povo é culpado que as minhas contas foram reprovadas, pelo tribunal de contas pela Câmara, culpar a Câmara, não, não, eu que sou culpado, se as contas não foram aprovadas, eu que sou gestor. Então, acho que cada um tem a assumir a sua responsabilidade. Então, acho que hoje não adianta você tá falando muito, entendeu? Conversando muito, coisas não verdadeiras, isso não leva a nada. Então, você tem que ser consciente do que você tá fazendo e realmente fazendo e mostrando, né? Quer dizer, hoje você tem que fazer e mostrar. Então, o nosso, a nossa capacidade de administração é essa, é de fazer e mostrar e trazer o melhor. Então, nós somos diferenciados da administração, da gestora, que não fazia nada, mas ia pro rádio, ia pra esses programas eleitorais, ia pra live, falava bonito, né? Inclusive, usou até um, tinha aquilo muito esquisito pra um gestor sair com carro de som, de barra em barra, né? Quer dizer, não tem mensagem, o que que ela falava? Ela falava de defamar, isso não existe. Eu vejo velhos regadouros aí, fazendo na Câmara que tinha a língua cumprido, o povo tirou, porque o povo quer ouvir propostas, quer ouvir projetos, quer ouvir inovação, o que que vai trazer na educação, o que que vai trazer na saúde, no social, o que que cê tem de melhoria, né? Quais são os problemas de IP de segundos? Quais são os problemas mais graves? Vamos enfrentar esse problema mais grave. Então, é esse trabalho que queremos fazer. Por exemplo, aqui nós tínhamos um polo da UES, vamos brigar pra trazer esse polo da UES, se admite, eh, se ter acabado com a UESP em IP de segundos, né? Então, vamos brigar pra que a gente possa reaver essa questão do polo da UESP pra Pedro II, para dar oportunidade ao nosso jovem, principalmente aqueles que não podem botar os filhos pra Teresina, Parnaíba, Piripiri, sei lá, tem dificuldade, mas aqui eles têm capacidade de formar seu filho. Então, como a gente tá aí, com o Instituto Federal Piauiense, é uma escola profissionalizante, federal de qualidade. Então, é isso que queremos trabalhar, né? Vamos ver o que que a gente pode fazer pra saúde, onde as falhas, onde é que podemos melhorar? Já fazemos, já fizemos muito, fiz a mais, vamos ver o que que a gente pode fazer muito mais pela saúde de Pedro II, que a gente pode trazer de profissionais, né? Eh, pra que eles possam, esses médicos aí de outras áreas, né? Várias áreas que eles possam tá aí no hospital, fazendo cirurgias, né? Cirurgiões, vamos ver, exames, vamos equipar um laboratório de exames, muitas pessoas, todo hoje cê vai se constar, o médico pede exames, esse exame que ele pede custa dinheiro. Então, muitas vezes as pessoas não tem aquele dinheiro pra pagar esse exame, mas se o hospital oferecer esses exames, vai facilitar mais a vida do médico e a vida do paciente, né? Então, esse trabalho que a gente tem que trazer, a parte que sempre fizemos aí, é a questão também da maternidade, né? Do hospital, né? Do hospital, que tem contribuído muito, na gestão passada, era fechado, o menino tá, as crianças estavam nascendo em piripiri, quer dizer, não é triste isso, mas a gente conseguiu corrigir com toda a nossa administração, aqui dedo pra lotar da maternidade maricosa, que a gente nunca precisou ir pra piripiri ou pra outras cidades, pra que as meninas ganhassem seus bebês. Não, era aqui mesmo, então demos continuidade, só na administração dela, que não aconteceu isso e o povo é de prova, né? Às vezes, lamentavelmente, a situação do hospital, até às vezes dizia pra esse hospital só falta colocar um cadeado, porque não existia saúde, quer dizer, eu não posso dizer uma coisa e fazer outra. Eu tenho que enxergar quais são as qualidades das gestoras, são essas, quais são os defeitos, são essas, essas, quer dizer, entre as qualidades, entre os defeitos e as qualidades, as qualidades tem que superar o defeito, pra você ser julgado pelo povo, pra você pedir um, pra você pedir ao povo que quer representar o município, quer dizer, sempre, pela segunda vez, ela já foi reprovada, foi reprovada pela sua má gestão, pela não, pela não, como é assim, responsabilidade de conduzir o município, né? São várias que não vou citar, entendeu? Mas todo mundo sabe, aqui a cidade é pequena, cidade pequena que eu digo assim, que é uma família, todo mundo aqui sabe, todo mundo, é, é, todo mundo participa da, da, da vida do Pedro Segundense, né? Porque você é uma família, né? Então, essa é a nossa cidade, a gente tem um carinho especial e vamos estar trabalhando, vamos dar de tudo o que a gente possa fazer e pedir aos nossos políticos, ao nosso povo, pra que a possa contribuir, pra que a gente possa dar uma, uma, uma alavancada aí, na economia do município, na geração de emprego e renda, que é importante, todo mundo, hoje o mundo tá preocupado com dois mil e vinte e um, como será dois mil e vinte e um, o ano de dois mil e vinte foi um grande desemprego no, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, então, como as autoridades vão, é, como o, 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 poder público municipal, o poder público estadual, federal, o setor privado, como eles vão estar em dois mil e vinte e um, preparado pra receber essas pessoas que deixaram seus empregos, criar emprego, né? A coisa só anda, a máquina só anda quando tem a geração de emprego e renda, fortalece a economia, fortalece o país, né? Então, tudo isso é um conjunto, então, esse conjunto pra andar precisa que todos estejam unidos em um só fim, na melhoria do Brasil, do nossos estados do Brasil, do Piauí, principalmente do Pedro Segundo. Mais uma vez, agradecer ao prefeito reeleito, Alvimar Martins, pela sua expressiva votação, parabéns mais uma vez, agradecer pela sua vinda aqui ao vivo no Jornal da Imperial e deixá-la à vontade pra fazer o seu agradecimento final. Quero aqui, mais uma vez, agradecer toda a nossa equipe, ao nosso, aos nossos parceiros, né? Aos nossos secretários, equipe de governo, aos nossos vereadores, né? E sempre nos deram apoio na Câmara, no Legislativo pra quem pudesse fazer esse trabalho e agradecer a toda essa equipe de pessoas que contribuíram de forma direta e indireta, as famílias pedissegundenses que contribuíram pra fazer a nossa vitória e dizer, que nós também conseguimos ter, dentro das nossas previsões de fazer entre oito, nove vereadores, conseguimos fazer oito vereadores e, quer dizer, a maioria na Câmara nós temos aí pra que a gente possa dar continuidade a esse trabalho, sabemos que é uma batalha, uma luta, né? Nós tivemos vinte candidatos aí pela nossa coligação e realmente conseguimos fazer oito, né? Oito candidatos. E agradecer também, parabenizar a eles e parabenizar também aos nossos, o eleito e não eleito, que realmente nessa carreira, mas a gente sempre, quando batalha por alguma coisa, a gente tem que ir em frente, erguer a bandeira e teremos outras oportunidades pra que a gente possa tá aí, né? No futuro também, eh, tendo esses, novamente, as pessoas que nos, que nos apoiam, né? Que formam essa corrente, eh, política, pra que a gente possa tá unidos, pra que a gente possa, eh, eh, dar o de si, o melhor de si, pra Pedro Segundo. Então, parabeniza a todos, a todos os Pedro Segundenses e quero dizer de coração que estou muito feliz, hoje a gente tá aqui, nesse momento, agradecendo ao povo de Pedro Segundo e dizer ao povo de Pedro Segundo que o meu compromisso, eh, de dar continuidade à nossa administração, uma administração voltada para o futuro. É isso que queremos pra Pedro Segundo, Pedro Segundo melhor, um Pedro Segundo que vá superar as suas dificuldades com trabalho. Então, é isso e agradecer a Nossa Senhora da Conceição, a Deus por ter me dado essa missão pela quarta vez de ser prefeito de Pedro Segundo. Então, estou aqui, eh, com muita coragem, eh, e muita vontade de trabalhar pelo município de Pedro Segundo. Ele está de parabéns, é o povo de Pedro Segundo, é o Pedro Segundo. Parabéns a todos vocês, meu muito obrigado.